Senhora Presidente, senhores e senhores senadores, na verdade trata-se do projeto do deputado Ricardo Izar, que dispõe sobre a venda fracionada de medicamentos nas clínicas veterinárias, pet shops, estabelecimentos congêneres e sobre a produção em embalagem apropriada para tal fim. O projeto, portanto, senhora Presidente, tem o objetivo de, ao fazer isto, baratear o preço e o acesso aos remédios na área da saúde veterinária. No entanto, ele apresenta alguns aspectos que são de inconformidade, estão de inconformidade com a Constituição Federal. Por isto, são aspectos que eu diria que não são, não comprometem o escopo essencial do projeto, embora eles, por exemplo, diz respeito a problemas no inciso 1 do artigo 1º, que pretende se criar obrigações aos órgãos dos poderes executivos estaduais, autoridade sanitária estadual e aos conselhos regionais de medicina veterinária. Depende-se que, ao conferir novas atribuições às autoridades sanitárias estaduais, o projeto contraria a autonomia dos entes federados e, portanto, traz esse traço de inconstitucionalidade. Ademais, os conselhos regionais de medicina veterinária, como as demais entidades homólogas, exercem função delegada do poder público. Esta foi a interpretação dada pelo Supremo Tribunal no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade nº 1717 do Distrito Federal, que contestava a constitucionalidade do artigo 58 da Lei nº 9.749, de 27 de maio de 1998, que tinha por escopo atribuir caráter privativo aos conselhos de fiscalização dos profissionais regulamentados. O reconhecimento do caráter público dos conselhos profissionais deixa claro que, nos termos do artigo 84, inciso 4, desculpe, inciso 6, a linha A da Constituição Federal, é competência privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que pretendem modificar a organização e funcionamento da administração federal e, portanto, também a dos conselhos de fiscalização profissional dos veterinários. Ante o exposto, percebe-se que a proposta constante do inciso 1 do artigo 1º do PLC sobre análise é inconstitucional. Por isso, senhora Presidente, por esta e outras razões, nós apresentamos um projeto substitutivo que supera as inconstitucionalidades do projeto e assegura a ideia geral, central do projeto, que é realmente dispor sobre a fiscalização dos produtos de uso veterinário do estabelecimento que os fabrique e garantindo a venda fracionada do medicamento de uso veterinário, desde que com a presença do profissional adequado, do médico veterinário, para acompanhar esse comportamento. Sendo assim, o nosso voto, o nosso parecer é pela aprovação.